Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então à pergunta dela, que diz assim, André, eu amo de verdade um famoso, um famoso membro do BTS, o maior grupo de K-pop, K-pop sul-coreano. Mas a minha irmã acha que é apenas amor de fã. Já fui notada por ele duas vezes. O que você acha? Tenho 26 anos. É, é. Olha, meu bem, 26 anos eu já acho um pouquinho, um pouquinho grandinha já para esse tipo de coisa aqui, viu, meu anjo? É, quanta gente tem 15? Ah, vamos pôr dos 15 aos 20, vai. É, a gente não pode definir um prazo para as pessoas, mas é igual que as pessoas definem, né? A infância vai dessa idade até essa idade, adolescência começa dessa idade, vai até tal idade, fase adulta começa em tal idade. Entende? Responsabilidade civil começa com tal idade. Então, eu, sinceramente, eu acho que dos 15 aos 20, até dá para entender, né? Essa paixãozinha por ídolos, geralmente cantores, atores e tal, até dá para entender. Mas, assim, com 26 anos, minha querida, você achar que você ama de verdade, então não, é amor, é amor que eu tenho por esse cara. E aí, então, fica aí criando, fica dentro, fica imersa dentro desse amor totalmente platônico, né? Porque só existe na sua cabeça. Não, mas eu já me declarei para ele várias vezes na rede social e tal, ele já me notou duas vezes. Olha, meu anjo, bom, veja bem, olha só, eu tenho aqui no YouTube 250 mil inscritos e mais 50 e poucos mil inscritos no Café de Esperança. Então, mas vamos pegar só os 250 mil aqui, tá? Do canal principal, 250 mil. 250 mil, perto do que esse povo tem de seguidores, não é nada. Eu nunca, eu nem conheço esse grupo, né? O maior grupo K-pop, K-pop, não sei o que das contas, eu não sei quem é, não faço ideia. Se eu, caso eu os veja na rua, bem, entre ele ser um famoso grupo K-pop e ser o cara que trabalha dentro de um escritório de contabilidade, para mim vai ser a mesma coisa, né? Eu vou passar por ele, tipo, não vou nem saber o que é. Por aí você vê, né, o que é o que significado a partir de cada pessoa, né? Para mim vai ser só um cara que tem na rua. Posso até achar ele bonito, assim como eu acharia, de repente, o cara do escritório de contabilidade bonito, só. Mas para mim não teria nenhum tipo de nada. Então, repito, esses caras, então, quantos milhões de fãs eles devem ter ao redor do mundo? Porque se é, né, uma coisa global, então, meu Deus, eu não sei quantos milhões. Eu, com 250 mil, já tenho uma dificuldade, já, eu tenho uma dificuldade. Então, por exemplo, às vezes eu interajo com pessoas nos comentários aqui do YouTube e tal, e depois a pessoa pode falar, ah, o André, você me notou, André, um dia você respondeu. Tem gente que na live aqui do canal, a pessoa, ela vem no outro dia e ela deixa um comentário dando continuidade ao que ela falou no dia anterior, porque talvez eu tenha respondido ela no dia anterior. E eu já não me recordo, eu já não me lembro mais. E olha, aqui nós estamos falando de uma live que tem, em média, 300 a 400 pessoas online na live. online. Então, 300 a 400 pessoas. Agora, você imagine um cara, eu não sei, porque eu não sei quanto, nem sei quem é, então, mas nem sei quantos seguidores tem, mas imagine que são milhões, que ele faz uma postagem e tem lá não sei quantos mil ou milhões de curtidas e comentários. E aí, minha querida? Às vezes é um assessor que respondeu, às vezes é um, entende? Nem foi a própria pessoa. Então, ah, ele já me notou duas vezes. Eu acho complicado se apegar a esse tipo de coisa. Eu acho complicado amor platônico independente de ser com um artista. Se você gostasse, sabe, do carinha que é do escritório de contabilidade que fica na rua da sua casa. Se você gostasse dele e ficasse desenvolvendo todas aquelas coisas, ai, gente, que lindo, ai, meu Deus, sabe aquelas coisas bem platônicas mesmo? Ele nem faz ideia que você gosta dele, que você gosta dele. Ainda assim, eu já acho complicado. Eu acho que a gente tem que sair dessas coisas platônicas. Eu falo até por mim, porque eu, na minha adolescência, vivi um amor platônico, né? Com um colega de escola, ele não faz nem ideia, até hoje, ele não faz nem ideia. Então, eu vivi da oitava série até o terceiro ano do ensino médio. Ou seja, foram um total aí de quatro anos. E ele não faz nem ideia. Então, eu sei o quanto isso machuca quem sente. Eu não falava na época por causa do, né, gente, que eu não era assumido. Então, minha sexualidade era tabu para mim mesmo. Então, eu tinha motivos para não falar. Agora, hoje, hoje em dia, eu falo. Se eu tivesse solteiro, tivesse um desejo por alguém, tivesse sentindo alguma coisa diferente por alguém, e, meu bem, eu chego e já falo logo, já escancaro, já falo logo, porque mil vezes preferível assim do que... Então, eu já acho o amor platônico de totalmente desaconselhável. É sofrimento. Por isso que eu falo para as pessoas. Meu bem, mil vezes, vai lá, fala, se declara, toma o não, chora, mas pelo menos vai passar. E você não vai continuar alimentando isso, porque agora você já tem o não. Então, eu já tenho o não, eu paro de ficar criando as coisas. Agora, meu anjo, num caso desse, com 26 anos, você está assim, não vai parar nunca. Não vai parar nunca. Por quê? Porque, a não ser que amanhã ele se declare gay. Capaz de, ainda assim, não, né? É porque ele não me conhece. Aí, tem mulher que, às vezes, é iludida desse jeito, né? Não, ele é gay porque ele não ficou comigo ainda. Porque o dia que ele ficar comigo, você vai ver. Ou seja, meu anjo, se liberta disso, Flor. Vai. Entendeu? Bota os pés na realidade. Admira ele só como cantor. Ah, ele é lindo. Ah, que maravilhoso. Ele é lindo. Gente, que homem maravilhoso. Mas só. Não para desenvolver sentimento. A sua vida fica parada. Você deixa de se interessar pelas pessoas reais, que poderiam acrescentar tanto na sua vida. Sabe, de repente, tem um cara real aí no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, tem um cara real aí do seu lado, que tem um interesse muito grande por você, que poderia fazer um bem enorme por você, mas você está tão focada nesse cara aí, que nem sabe da sua existência, que você desconsidera as outras pessoas. Você nem olha para elas nesse intuito. Elas olham para você dessa maneira. Os caras queriam ter algo com você, mas você nem olha para eles, porque seus olhos estão voltados para uma pessoa que nem sabe que você existe. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí Tchau. 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 Tchau.